Olá meninas, estamos iniciando mais uma live hoje, sexta-feira, estamos entrando com um pouquinho de atraso, nós já vamos começar a live 2 da boneca bebê Laura no Moisés, certo? Sejam todas bem-vindas à nossa live, vamos entrando meninas, já vamos começar a nossa live, um pouquinho de atraso, mas estamos aqui, ok? Boa tarde gente, boa tarde meninas, sejam bem-vindas, boa tarde, para quem estiver aí não estiver entendendo nada, não sabe quem é essa mulher, meu nome é Klesiane, certo? Meu ateliê é Chica Fuxi Cartazanatos, eu sou de Arapiraca Alagoas, essa live é a live parte 2 do nosso projeto da boneca Laura, bebê no Moisés, tá certo? Marilene de Maceió, Mônica, Fabi, Jabel, apaixonada por artes, boa tarde, Judite, Ivone Maria, boa tarde Dona Ivone. Vamos entrando aí, meninas, já vão chamando as meninas, tá bom? Vamos aguardar aí o pessoal entrar. Então, o que é que se trata a nossa live, né? Deixa eu mostrar aqui para quem está entrando agora, dar um jantinho aqui, para vocês verem direitinho aqui. Deixa eu virar para cá. O botãozinho está aqui fora do lugar, isso. Ó, meninas, é uma boneca, certo? Bebê. Essa é a segunda live, é uma menina no Moisés, certo? Uma bebê menina no Moisés, ó. É uma bonequinha de brincar, também decorativa, certo? Nós já fizemos a primeira live dela, foi quarta-feira, nós fizemos o corpinho, certo? Foi uma aula introdutória, a gente fez o corpinho. Então, hoje a gente vai vestir a nossa bebê, tá certo? Já peço que vocês vão compartilhando, tá bom? O projeto dela, até hoje, está na super promoção, tá? De R$42,90 por R$19,99. Muita gente adquiriu, né? Inclusive, estou esperando elas entrarem, né? Tá certo? Muita gente adquiriu esse projeto. A apostila digital já está pronta, tá? O pagamento pode ser depósito, transferência, ou no link de cartão de crédito. Tô não! Ou no link do cartão de crédito, tá crescido de R$2,00, tá bom? Quem quiser, tiver interesse na apostila digital, vai me chamar no WhatsApp que está na descrição do vídeo. Só que vai só dizer eu quero, não chama a Chica no WhatsApp agora, tá certo? Então, muita gente já adquiriu a apostila, já adiantou os passos pra estar com a gente aqui hoje à tarde, tá bom? Ó, a Nadia Patrick está com os moldes prontos. É, ensinamos como montar o molde do Moisés, né? Pra domingo, nós vamos fazer o Moisés, tá bom? Nós vamos finalizar no domingo. Então, a gente vai fazer hoje, a gente vai fazer essa roupinha linda, né? Que é uma roupinha de bebê. Vamos montar na nossa boneca, tá? Essa daqui é a segunda live, gente, tá bom? E o projeto tá muito barato, tá bom? De R$42,90. Durante a pandemia aí, esse tempo, a gente tá trabalhando com o precinho mais reduzido. Então, o precinho que ela vai ficar depois de amanhã vai ficar R$22,90, tá bom? Quem quiser adquirir hoje, certo? Porque tô com o mesmo probleminha lá na conta da... Pra depósito na lotérica, da limite excedido. Muita gente tá indo e não tá conseguindo. Então, é o seguinte. Então, eu vou manter R$19,99, gente. Pra vocês pagarem até domingo, tá certo? Então, ó. É lindo o projeto. Deixa eu segurar. Então, gente, ó. Deixa eu segurar aqui pra não derrubar. Que da outra vez eu derrubei, ó. É a nossa bebezinha, certo? No Moisés. Vou pegar aqui a postilha digital pra mostrar pra vocês, tá bom? Já vamos compartilhando. Peço que ninguém me chame no WhatsApp agora, tá certo? Vamos chamar só no final da live, certo? Que desejar comprar. A postilha digital tá linda. Muita gente já recebeu, graças a Deus. Tá sendo sucesso de vendas essa bonequinha, tá? Vou mostrar aqui pra vocês a nossa postilha digital, tá bom? Ela... Você recebe ela em PDF, via e-mail ou WhatsApp, certo? Então, ela tem... Se eu não me engano, tem 11 folhas. Vai com fotos, moldes em tamanho real, certo? Ó. A postilha já tá prontinha. O pessoal já recebeu, já tá aprontando os moldes. Vou só mostrar aqui rapidinho. Pra quem não viu ainda, não conheceu o trabalho ainda, certo? Aqui a gente tem a nossa capa. Vou mostrar aqui pra vocês. A capa. Aqui tem alguns avisos explicando que não é uma... A postilha gratuita, você está pagando por ela, certo? Não pode estar sendo veiculada de outra forma o arquivo, tá bom? Aqui tem alguns... Um breve recado aqui pra vocês. Aqui nós já temos o corpinho, tá certo? Ó. O corpinho. Dica de maquiagem. Toda a sinalização. A gente já viu, certo? Aqui. A gente já viu na primeira live. Quem quiser assistir a primeira live, já está lá no YouTube. Gente, aqui as roupinhas, tá certo? Que é o que a gente vai fazer hoje. Ó. Vai tudo bem explicadinho a postilha pra vocês, tá bom? Aqui já é a parte do Moisés, né? Que eu coloquei numa cor mais escura pra destacar, pra vocês verem. Cada coisa que a gente vai fazer, tá bom? Muito... Não é nada muito extraordinário. É fácil. O nível é fácil, gente. Não tem... Não tenha medo de fazer, tá certo? Aqui também tem algumas fotos, né? Fotos do Moisés sozinho. Do bebê. E um closezinho assim perto. Pra vocês verem a maquiagem e tudo. Pra não esquecer de nada, tá? Aqui não faz parte. E aqui é a nossa lixa de material. Eu coloquei ela separada. A lixa de material do bebê e do Moisés, certo? Todos os materiais que estão aqui, gente, podem ser substituídos, tá bom? Então, assim, é uma lixa... A gente tem que apresentar a lixa de materiais pra vocês, mas vocês podem substituir pelo que vocês têm na cidade de vocês, caso vocês não acharem, tá bom? Então, vamos falar do sorteio. Nós estamos com um post aí na minha front page. Chica Fuxica Artesanatos, tá bom? A gente tá com um post. Tem aí post oficial, convite da live da boneca Laura Bebê. Nesse post, nesse post, vocês vão poder tá compartilhando, marcando as amigas, vejam lá, leiam tudo, pra ver as regrinhas, tá bom? Nesse post que tá lá na fanpage, vocês podem ir lá, até durante a live ou depois, não sei, o sorteio vai ser domingo. Qual é o prêmio desse sorteio, certo? Se você já passou lá na publicação... Pessoal, eu vou dar um tempinho, ó, preste atenção. Não me chama agora no WhatsApp, tá joia? Não chama agora, só coloca lá, eu quero que aí eu vou responder você, passar dados, tudo. O preço da postilha, ela é de R$42,90, tá? No preço promocional por R$19,99, tá certo? É só você me chamar que eu passo os dados bancários ou link de cartão de crédito acrescido em R$2,00, tá certo? Então, eu vou pedir a vocês, por favor, que não me chamem no WhatsApp aqui, porque fica a live sem qualidade. Fica caindo, certo? E fica travando. Até quando eu coloco lá no YouTube, fica essas paradinhas. Então, eu vou pedir por gentileza. Falando do sorteio... Gente, por favor, não chama no WhatsApp agora, tá? Falando no sorteio... Gente, o prêmio do sorteio de domingo, tá todo mundo ok aí? O prêmio do sorteio de domingo será... Todo o meu acervo de apostila aqui do ateliê, tá certo? Sorteio de domingo vai ser todo o meu acervo aqui do ateliê. Eu comecei a dar lives em 2019. Então, todo o ano de 2019, até a Páscoa desse ano, Quem ganhar, vai ganhar tudo, certo? Vai ganhar todas as apostilhas do meu ateliê. E esse super sorteio vai ser no domingo, certo? Na última live. Então, como é que vocês fazem? Vocês vão lá na publicação, leia tudo, veja as regras, certo? Tem que compartilhar, tem que marcar as amigas. Se você já foi lá, já colocou o seu nome, Você pode colocar várias vezes, quantas vezes vocês quiserem. Entendeu? Vocês podem compartilhar várias vezes. Inclusive, vocês podem ir pra grupos de artesanatos, Compartilhar em comunidades, no WhatsApp, no Instagram, Em todo lugar, certo? É isso que acontece. Não tem jeito, o pessoal fica chamando na live, certo? Então, pra comprar, só no fim da live, certo? Pra comprar o projeto, só no fim da live. Projeto de R$42,90 por R$19,99, ok? Chama no final da live. Quem não recebeu o projeto, também vai estar me chamando no final da live, Quem comprou, tá bom? Então, agora eu vou ver um pouquinho dos comentários, E a gente já vai começar a nossa aula. Lembrando que a gente tá com a promoção, Então, tá? Vou voltar aqui pra vocês e vou falar. Semana... Quando eu tava fazendo o projeto das chiquitas, Quando eu tava fazendo o projeto das chiquitas, O que acontecia? Eu fiz uma... Acontecia isso mesmo, gente, de tá trocando. É porque eu uso o celular, gente, pra fazer a live, certo? Vamos pedir, por favor, ninguém me chama agora, por favor, certo? Por favor, ninguém me chama agora no WhatsApp, Pra não ficar a live travando. Meu trabalho não fica bom se vocês ficarem me chamando, tá bom? Só coloca lá, eu quero, pronto. Não chama. Se você botar eu quero aqui, não aparece. Agora, se você puxar a conversa, pedir conta, essas coisas, vai... Vai tá atrapalhando, certo? Então, meninas, é... Eu fiz uma promoção de Natal há uma semana atrás. Uma semana... Uns 15 dias atrás. Quando eu fiz o... Quando eu fiz essas aulas aqui, ó. Quem acompanhou a live, né? Da chiquita, que são bonecas de decoração de ateliê, né? Que tem... E elas são também utilitárias, certo? Inclusive, ela tá de R$24,90 a apostilinha dela. Então, quando eu tava fazendo essa live, a gente fez uma promoção. Eu fiz um combo de Natal, né? Foi um projeto que eu fiz. São projetos que eu fiz em 2019. E o intuito de me fazer essa promoção e trazer pra vocês, É já adquirir fundos para poder tá trazendo o Natal pra vocês, tá bom? Então, o que é que eu tenho? Eu tenho um arquivo onde ele tem nove... Nove arquivos... Nove apostilas digitais de Natal. Temos dois Papai Noel. Temos presépio de Natal. Um anjo iluminado. Temos anjo... Um anjo rael. Temos renas. Temos... Anjos com mensagem, certo? Então, eu fiz esse pacotinho de Natal, certo? Eu já tô começando a avisar pra vocês. Esse pacotinho de Natal, ele teve uma promoção. Muita gente já adquiriu. Mas eu vi que chegou gente nova aqui, né? Vi... Percebi pela lixa que eu fiz, né? Do pessoal que procurou pra comprar a boneca bebê. E vi que muita gente não participou dessa promoção. Então, eu tô voltando com ela, certo? Quem quiser adquirir os projetos de Natal, certo? Até terça-feira vai estar pagando o precinho lá do pacote. Ele é um arquivo só, gente, de PDF. Só que ele vem com todas as minhas apostilas de Natal. Certo? Porque eu tô falando de Natal agora em julho. Porque a gente que é artesão que a gente vende ou vai decorar, a gente tem que começar a se organizar antes, né? E assim, não é o preço nem de uma apostila. Porque um dos itens que tem lá é esse Papai Noel aqui, ó. Deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês. Ó. Esse aqui é o meu Noel Rosa. A gente teve aula ano passado, certo? Só tem um ano, gente, que eu dou live. Tem um ano e pouquinho, certo? Esse aqui foi o meu Noel Rosa. Ele vem com o saquinho, vem aqui, ó. Tudo decorado. Porque ele tá bagunçadinho porque eu não ajeitei ele aqui, certo? Mas ele fica assim, ó. Essas bolinhas ficam penduradas. É lindo. Certo? Então, tem ele, tem o Noel Valmirio, tem Anjo de Natal. Tudo nesse pacote. Certo? Então, o pacote de Natal de 2019 tá saindo por R$19,99. Quem quiser, vai dizer, Chica, quero saber, quero o pacote de Natal, certo? Muita gente comprou semana retrasada, né? Há uns duas semanas atrás, muita gente comprou. Então, é um acervo de Natal que vai tá por R$19,99, certo? Num pacotinho só. Eu chamei até de pacotinho do Amor, essa promoção, certo? Ele tá junto com o presépio de Natal, que é lindo também. O único que não tem live, gente, é dos Reis Magos, que também vai junto no arquivo. Quem quiser ver essa listinha das fotos do pacotinho, são oito projetos, mas um que é grátis. O que é grátis é esse aqui, gente, ó. Que eu coloquei junto, certo? Esse aqui é pra decorar a mesa de Natal, colocar na porta, tá? Então, esse também vai junto. São... Ele é um pacote bem recheado, tá? Vale a pena conferir. Então, vocês me chamam no final da live. Quem desejar ver o pacote de Natal, vai tá valendo esse preço. Isso já tinha acabado a promoção, mas eu resolvi dar uma chance pra quem conheceu o trabalho da Chica agora essa semana, tá bom? Então, muita gente adquiriu há uns quinze dias atrás, então eu tô passando pra vocês também, tá bom? Quem quiser o pacote de Natal, é só clicar no link que tá aí do meu WhatsApp e dizer eu quero Natal. Aí a gente vai atender vocês, tá certo? Outra coisa que eu tenho promoção é o combo da minha Chica Estilinho. Que é essa coleção aqui que eu fiz também, tá? O preço dela é R$60, vai tá por R$24,90, desculpa. Já vendi muitas de ontem pra cá. As meninas estão aderindo, tem as lives, inclusive amanhã vocês podem marcar aí no seu... Marque aí na geladeira de vocês. Deixa eu mostrar minhas meninas aqui, que é melhor. Ó gente, essa daqui é a coleção Chica Estilinho. São três bonecas, é um combo, certo? São três bonecas. Então esse aqui custa R$24,90 o combo, de R$60,00 por R$24,90, certo? São três bonecas, três sapatos, três cabelos, três tipos de chapéu. As roupinhas delas são bem bonitinhas, ó, diferentes. Ó, essa daqui mostra a barriguinha, tá vendo? Então, essa daqui é a Dudinha. Essa daqui é a Malu. Ó, essa é a Dudinha. Essa é a Malu. E essa aqui é a Gabizinha, certo? Então, esse combo aqui, tá de R$24,90 até terça-feira também, viu? Já vendi mais de 10 desde ontem, que tamo vendendo. Certo? Então, só vou mostrar pra gente começar, a gente deixar de conversar tanto aqui na live, né gente? Vamos lá pros nossos trabalhos agora. Vou deixar elas aqui. Agora a gente vai vestir a nossa bebê. Vamos lá. Começar a trabalhar, né? Eita! Falei muito, não foi, gente? É assim mesmo, tem que vender meu peixe a hora que eu tenho pra vender, né? Viu? Vão dizendo aí de onde vocês são. Que eu já tô organizando aqui o nosso material, tá bom? Quem quiser, gente, vai. Aguarda acabar a live. Anota no papelzinho no WhatsApp da Xica. E me chama no final da live, tá bom? Quem quiser o combo de Natal, o combo da Xica e Stilinho, tá bom? Bora lá? Vamos pra mais uma aula. Vamos começar... Agora. Rosane Bright, de Campo Grande, Minas Gerais. Márcia de Goiânia, Tiana Crochê, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Aparecida, Eliane Ramos, Val Paraíso de Goiás. Muita gente. Meninas, eu falei pra vocês que quem tivesse o molde, passasse o seu molde pra uma cartolinazinha, né? Pra um papelzinho majorinho, um papel cartão, tá certo? E quando vocês forem imprimir, só basta vocês imprimirem a parte do molde, gente. Porque vocês vão estar sempre com a postilha digital de vocês no celular, tá certo? Ou no notebook, que seja pra vocês lerem. Marlene, do extremo sul da Bahia, Valéria Santos. Sim, ainda tem sorteio hoje. Hoje, a gente vai fazer o sorteio, tá bom? Vou sortear o pacote de Natal, esse pacote de Natal pra quem tiver aqui. Vou sortear o combo da Xica e Stilinho. E vou sortear as chiquitas decoração de ateliê, tá certo? Vão ser três sorteios, três contempladas. Mas olha o que vai acontecer, gente. Eu vou sortear e me deram uma sugestão. Vou sortear. Quando acabar a live, eu vou colocar o nome das ganhadoras. Se tiver aqui, ótimo. Vai ser maravilhoso. Vamos comemorar juntas. Se não, a gente vai fazer uma publicação aí na minha página. Vou fazer enquanto eu estiver com vocês aqui. Quem ganhou, vai lá dizer, essa sou eu. Eu ganhei, pronto. Tem 15 minutos pra responder. Se não respondeu, eu vou acumular esses dois prêmios pra domingo, tá certo? Eu não vou ficar chamando quem tá aí, quem não tá, porque vira aquela bagunça e acaba que a gente fica um pouco tenso, tá bom? Mas vai ter sorteio. Então, todas estão aí. Alguém vai ser contemplado que tá aqui, tá certo? Bora lá trabalhar. Então, o que é que a gente vai fazer hoje, meninas? Vamos fazer, ó, essa roupinha linda. Ó, vou montar ela tudinho. A toquinha, roupinha, tudo, 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 ó. Certo? Vamos fazer isso agora. Então, o que é que eu vou precisar? Dos moldes. Eu vou... Vamos riscar tudo primeiro. Botar aqui a coxina. Vocês querem ganhar, né? Quem é que não quer ganhar, rapaz? Gente, ó, deixa eu mostrar aqui o tecido pra vocês. O tecido que eu usei nessa roupinha, eu usei uma malinha. Ó. Viu? É uma malinha, só que ela tem esses traçadinhos, agrafadinhos, certo? E vocês podem estar usando qualquer tipo de malha, certo? Uma malinha, um tecidinho de algodão, uma roupinha de pijama, certo? Vocês podem estar usando. É outra coisa que eu ia falar. Sim, pra participar do sorteio de hoje, de hoje, você precisa compartilhar essa live o máximo que vocês puderem e marcar cinco amigas aqui na live, tá certo? Você marca e compartilha, tá joia? Essa malinha é linda. Chegou aqui numa loja. Eu achei linda. Tem ela verde. Eu comprei pra fazer até umas bonequinhas russas que eu vou estar trazendo pra vocês. Daqui uns dias, viu? Já tem uns projetos aí em andamento. Pra gente trazer em breve, com precinho especial. Então, vocês compartilham com cinco amigas, compartilham, marcam cinco amigas, tá? Pra vocês concorrerem hoje aqui nesse, na live. Eu vou pegar os meus moldes. Deixa eu só ver se esse telefone tá carregando. Não tá carregando. Parece que agora tá. Tá. Meu carregador tá dando um probleminha. Vai dar certo. Agora tá. Então, meninas, ó. O que é que a gente vai precisar? Aqui eu já peguei tudinho. Já deixei tudo cortadinho os meus moldes. Como vocês vão fazer em casa aí, ó. A minha calça. A manguinha. Cada coisa aqui vocês vão entender. Deixa eu começar pela calça. Deixa eu botar pra aqui. Quem quiser ver a neném, viu? Quem quiser ver a neném. Quem estiver chegando aí e quiser ver o que nós estamos fazendo. Certo? É só dar um oi. Tá, joia? Que a gente mostra. Roseli já montou o bebê? Uau! É desenrolada. Meninas, ó. Aqui eu dobrei a minha malha. E coloquei o meu molde aqui. No molde de vocês, aqui. Aqui tem dobra do tecido, certo? Só que vocês estão vendo que aqui, ó. Vai ter dobra do tecido lá no molde, tá? Mas vocês vão ver que aqui. Vocês vão ver que a gente vai costurar até aqui. Ok? A gente vai vir aqui. Aqui é dobra do tecido. A gente vai riscar. Vai ficar dobra, mas a gente vai ter que costurar até aqui. Vocês vão ver como a gente vai fazer, certo? Ó. Coloquei aqui na dobra. Vou riscar aqui com a minha canetinha fantasma. Os moldes estão em tamanho real, viu gente? É só imprimir 100%. Não mexer na configuração da impressora. Ó. Risquei a primeira parte. Tá dando pra ver aí? Certo? Então, compartilhem pra vocês concorrerem. Só o pacote de Natal vem nove apostilhas digitais, viu? E são lindos, gente, os projetos de Natal. Quem tá com promoção também de Natal é a Juju, viu gente? Tem uns Papai Noé lindos que ela tá fazendo. O que ela faz, aliás, que tava reprisando ontem. Da Mimos da Juju, também tá com promoção de Natal. Vocês podem conferir. Se a Juju tiver aí, Juju, pode colocar aí o link pras meninas, viu? Estela Espanase, boa tarde. Cadê a Zenei? Tá aí? Juju. Gente, a Juju tá com promoção de Natal também. Certo? Dez reais. Nove e noventa e nove. A apostila de Papai Noel lindos. Lindos. Ela tá com os projetos lindos. Vale a pena conferir, certo? Minos da Juju também tá com promoção de Natal. A gente tá fazendo essas promoções, gente, pra gente já comprar o nosso materialzinho, pra poder tá trazendo o melhor pra vocês, nesse Natal de 2020, né? Pra presentear, pra decorar a nossa casa, que a gente não vai deixar de decorar a nossa casa, né? A gente não vai... A gente é brasileiro, não pode se deixar bater por essas coisas, certo? Certo? Ok? Agora a gente vai riscar, meninas, aqui a outra calça. Rosângela Moreira está aí também. Tô com saudade da Rosângela. Deixa eu ver. A soma... A gente vai riscar até aqui, ó. Certo? Lá também vai ter a marcação, pra vocês verem isso aqui. Tá joia? Deixa eu ver se eu não estou mentindo pra vocês. Tô não mentindo, viu? Ó. Viu a calça? Onde tá esse X? Aqui é a dobra do tecido. Mas a gente vai riscar até aqui onde tá esse X, que ele vai vir pra cá. Vocês já vão entender como vai ficar isso aqui. Pronto. Risquei aqui as minhas duas partes da calça. Agora a gente vai cortar só aqui, ó. Na parte externa, certo? Essa parte que é a dobra do tecido não corta, ok? Olha, as meninas já estão fazendo o bebê em casa. Gente, eu vou fazer uma publicação. Que eu quero ver todo mundo que fez o combo das chiquitas, tá? Eu vou estar fazendo essa publicação e todo mundo vai comentar com a foto da sua boneca que fez, certo? Vocês têm, gente, que curtir a fanpage e seguir, que é pra ver quando eu deixo o recado lá, tá bom? Quando eu deixar o recadinho lá, pra vocês ficarem atualizadas. Então, eu vou cortar, gente, só essa parte exterior da peça, certo? Pronto, ó. Viu? Aqui ficou dobra. Vamos cortar a outra também. Ó, eu vou cortar a partir daqui, daquele X que tá lá no molde, certo? É bem simples, gente, de fazer essa bonequinha. É nível fácil, não tem bicho de sete cabeças. Qualquer pessoa é capaz de fazer, certo? Ó, a gente vai cortar no risco, viu, gente? No risquinho. Ó. Tô precisando do lixeiro, tô usando a caixa, a caixa da minha batedeira. Ó, certo? Aqui nós temos as duas partes da nossa calcinha. E aqui é fechadinho, que ela vai ficar que nem um pagãozinho de bebê mesmo, certo? Vamos reservar aqui a nossa calça e vamos cortá-lo as outras partes da roupinha, tá certo? Então, aqui já tá explicado, ó. A calça, vou botar aqui pra vocês. Agora nós vamos para a nossa blusinha, casaquinha. O casaquinha eu tenho três recortes pra fazer ele, tá certo? Vou explicar pra vocês também na pochila agora, tá joia? Dorinha! Mais dorinha, gritando na live. Eu vou virar o avesso pra ficar melhor. Virei aqui no avesso, tá? Da minha malha. Deixa eu pegar aqui, meninas, que veio longe aqui no papel. Ó. Eu gosto de mostrar a pochila pra facilitar. Atenção, meninas. Ó. Aqui a gente tem casaquinho, costas, uma vez malha, certo? Ó. Meu molde, tá vendo, ó? Ele casa direitinho aqui, certo? Não é Microsoft, é uma malhinha de algodão, viu? Trabalhada. Então, gente, esse aqui tem dizendo o casaquinho, as costas. As costas do casaquinho, ok? Ó, tá aqui na pochila. Tenho também esse babadinho do casaquinho. Eu não coloquei esse molde aqui. Eu coloquei o quê? As medidas pra vocês, tá certo? Ó, essa parte azul que tá aqui, ela é essa peça aqui, certo? Que é o babadinho que vai acompanhar o casaquinho atrás. Então, ele tem 29 centímetros por 2,3, certo? É esse aqui, ok? Pra vocês entenderem. E esse aqui é a parte da frente do nosso casaquinho, que é essa daqui, corresponde a essa aqui, ó. Certo? Viu? Casa direitinho, o molde casa direitinho, tá joia? Vocês podem fazer com outra malha, viu, gente? Só explicando pra ficar melhor pra vocês. Então, eu aqui vou riscar, certo? Vou riscar a parte da frente do meu casaquinho. Ó. Parte da frente. Certo? Vou riscar as costas. Lembrando que a postilha tá bem baratinha, gente, R$19,99, certo? Tá na promoção. Tá na promoção. Deixa eu ver. Parte da frente, parte do casaco e agora o meu babadinho. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Deixa eu tirar essas duas aqui logo. Pra eu aproveitar aquele espaço ali. Deixa eu tirar daqui do pano logo, que eu tô querendo aproveitar esse lado aqui. Pronto. Agora eu vou fazer o... O babadinho também, certo? Aí vamos recortar, certo? Pronto. Aí vamos recortar, certo? Lembra que eu risquei aqui do lado da mesa, mas... Com a cara... Certo? Caio! Ô, Caio! Caio! Tá onde, amor? Tá onde? Pronto, já cortei aqui o meu babadinho. Sim, meninas. Amanhã, vocês podem marcar aí o avizinho na geladeira de vocês. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, vai começar uma sala de vídeo aqui na Fanpage, certo? Com as aulas da boneca, das bonecas Chica e Estilinho. Tá bom? Hermínia Lúcia. Hermínia Lúcia, boa tarde. Sulinda. Eu agendei assim, seu nome, seu nome, Su. Su linda. Massa Sezimbra. Viu, gente? Amanhã... De manhã, 9 horas da manhã... Vou até anotar, porque até eu esqueço, viu? É, amanhã, 9 horas da manhã, vai começar a rolar aqui na Fanpage, uma sala de vídeo que você vai poder estar participando, pra vocês conhecerem essas bonecas, certo? É a coleção Chica e Estilinho. Então, amanhã, eu vou estar colocando, pra rodar as lives delas. Vocês podem estar assistindo, aprendendo a fazê-las amanhã, certo? O molde é pra cortar no risco, não costurar no risco. Érica Rezende. O molde corta no risco partes das roupas. O molde costura no risco parte do corpo, certo? Ok? Então, temos aqui, essas partes. Ok? Ó, um, dois, três. Ok? Três aqui. Então, agora, a gente já vai também deixar cortado o lacinho do bumbum dela, ó. Tem um lacinho, certo? Ok? Pilarcita, Pilarcita Esteves. Hermoso. Oi, querida, de onde você é? Fala aí pra nós. Acho tão bonito esse nome, quem fala assim, hermoso. Ai, fica pensando que tô na novela mexicana. Eita, a resenha. Ai, minha gente, é uma resenha minha live, né? Tem hora que eu não me controlo, mas cada coisa. Ó, gente, vou virar aqui duplo. Oi, Dona Glória. Foi pra onde que voltou, Dona Glória? Dona Glória, tá só nos amigurumi. Ó, gente. Aqui é o lacinho, certo? No lacinho, a gente vai fazer diferente. Vamos riscar ele e deixar aqui no molde, tá? Ó, aqui é o miolo do laço. Também tá lá, certo? Boa tarde, Santa Catarina. Pescaria Brava, perto de Tubarão. Isabel Alves. Pilacita Esteves. Não sei de onde ela respondeu, de onde era? Seja bem-vindas. Todas, todas, queridas, lindas. Sejam todas bem-vindas. Ah, Sílvia do Peru. Compartilha aí, Sílvia. Pras peruanas. A nossa arte aqui do Brasil. Muito obrigada pela presença de vocês também, viu? Ó, o lacinho a gente não vai cortar, tá? Não vamos cortar no risco o lacinho. Porque a gente vai costurar aqui ao redor, vai recortar e vamos virar ele, certo? Desvirar. Esse aqui é só uma vez. Lá no molde vai ter uma vez. Miolo. Esse aqui é o miolo. Esse aqui, ó. Miolo do laço. Quando a gente estiver desenvolvendo, vocês já vão entender, tá certo? Prontinho. Miolo do laço, laço, miolo do laço. Pronto. Agora nós vamos para a manga. Agora nós vamos para o casaquinho. Gente, o casaquinho, eu vou deixar para arriscar ele depois. Porque eu vou mostrar para vocês. Minha máquina, ela está um pouquinho ruim de costurar. De costurar coisas grossas. Mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai arriscar já já essa manguinha, tá certo? Para colocar, certo? Nos dois, Maria Isabel, certo? Posto oficial para o sorteio de domingo. Posto oficial vai ser o sorteio de todo o meu acervo de apostila digital, desde quando eu comecei, certo? Até a última, que foi a Chiquita, certo? O projeto do decore seu ateliê. Até ele todas, ganha todas, certo? Uma única pessoa vai ganhar todo o acervo. E hoje o sorteio vai ser combo da decore seu ateliê, combo da Chique Estilinho, que é as três bonecas, e o combo de Natal promocional, que tem nove apostilhas de Natal, certo? Que está na promoção aí, quem quiser adquirir. Está de R$19,99. Gente, se vocês forem dividir, alguém divide aí para mim. R$20,00 dividido por nove. Quanto é que dá? Quanto é que vai sair cada apostila de Natal? E são peças maravilhosas de lindas, viu? Eu fiz essa promoção, encerrei. Estou voltando com ela de novo, porque eu vi que teve muita menina nova que apareceu aqui. Então, eu queria que vocês também tivessem a mesma oportunidade que as meninas tiveram semana retrasada, certo? Para concorrer aqui, Su, você compartilha essa live em grupos de artesanatos, em WhatsApp, em grupos de WhatsApp. Copia o link, compartilha, traz mais gente para cá, para conhecer o trabalho e você vai estar concorrendo, tá certo? Gente, a manguinha a gente vai fazer depois. Vamos para a máquina, certo? Vamos para a máquina agora desenvolver a calça e a blusinha e o lacinho, tá certo? Deixa eu ver aqui uma linha. Vamos lá, marcando as amigas, chamando elas para passar a tarta aqui com a gente, certo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu só ver se o celular está carregando, que ele está dando um probleminha desde aqui. Pronto, meninas. Fica aqui, Chiquita, comigo. Ó, o que a gente vai fazer primeiro? Eu vou pegar aqui, ó. Tirar aqui os alfinetes. Fica quanto? R$2,22 cada postilha de Natal. Já pensou? Um Papai Noel de R$39,90, outro de R$41,90, só sai por R$2,22 nesse pacote, gente. O Presépio, ele tem cinco peças. Entendeu? Então, assim, super válido. Tem a família... Também, gente. A família Ginger, que também vai estar nessa promoção junto do pacote de Natal. Então, o pacote de Natal R$19,99, sai R$2,22. Muito barato. Aqui eu vou colocar, gente. Direito com direito. Juscelia Luft. Chegou agora? Ou já está sabendo da promoção de Natal? Ó, gente. Vamos colocar aqui, ó. Direito com direito. Eu acho que eu vou fazer uma publicação lá na página com as fotos. Ó, a Núbia Fernandes já adquiriu esse pacote promocional semana passada, não foi? Foi. Muita gente adquiriu, gente, esse pacote. Tá demais, gente. Tá demais. Aqui, gente, ó. Aqui eu coloquei direito com direito lá da nossa calça, certo? Ó, direito com direito. Então, eu vou vir agora e vou costurar só o gancho, certo? Daqui pra cá e daqui pra cá. É isso que a gente vai fazer aqui, certo? Daqui pra cá e daqui pra cá. Pronto. A Josi... Josi, o que foi que você achou do seu combo de Natal? O combo de Natal, Josi, que você achou várias peças, né? Ótimo. É um presente, na verdade, gente, esse combo de Natal. E achei que estilinho são bonequinhas que vocês vão vender muito agora no dia das crianças também. São bonecas articuladas num porte médio. É menos que médio um pouquinho. Então, eu tô me cochurando, gente, aqui só o gancho, tá? Só o ganchinho. Vou botar a tesoura. Só o gancho. Ai, Roseli, tá tomando um café. Lembra os meus pensamentos. Eu também já vou tomar meu quentinho. Que agora eu tô toda mostrada. Ganhei uma garrafa rosa maravilhosa, da dona Claide, não. Ó. Viu, gente? Costurei os dois ganchinhos aqui, ó. Os dois ganchinhos. Aí, agora eu vou vir aqui, ó. Vou abrir. Certo? Vai ficar assim. Quem quiser ver a peça, eu também posso estar mostrando, viu? Aqui, agora a gente vai o quê? Vamos acertar aqui o fundio, ó. Certo? Vem pra cá, ajeita direitinho. Que você vai costurar agora aqui, né, ó. Chiquita, me dá, mulher, um alfinete. Obrigada. Gente, depois que vocês fizeram a Chiquita, que ficou com vocês aí na máquina de vocês, vocês... Vocês conversam com ela. Não é pra deixar ela ir segurando os alfinetes e não é pra conversar com ela, não. Vou ficar sem conversar com a bichinha, né, Chiquita? Chiquita? Eu conversa com ela direto. Ela aqui fica comigo aqui, costurando, né, Chiquita? Essa máquina é uma Singer Starlet. Já, já mostra a frente. Quem quiser ver a Nádia, né? Singer Starlet, certo? Sim, é a mesma malha do casaquinho, Su. Ó, gente, ficou assim. Eu coloquei a minha costura pra parar aqui. Ou, a minha costura não, a minha... O meu recorte, certo? Mas a gente vai fazer um... Um... Pezinho de máquina começando daqui pra vir pra cá e arrudear tudo, viu? Ok? Aqui tá o recorte, mas isso não impede que a gente faça um... Uma costurinha aqui do lado, viu? Maria Bernadette! Ô, meu Deus, Josi! Pois então, fica aí, meu amor, pra ver se você não é sorteada, quem sabe? Você não tem sorte, né? Juju, tá aí? Coloca, Ju, o número do seu WhatsApp aí. Gente, Amigos da Juju, tá em promoção. Tchau, 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 tchau. Ó, meninas, aqui já fizemos a nossa calcinha, certo? Vamos dar um piquezinho aqui no final, pra ela não ficar cofando. Marlene Rezende tá pedindo WhatsApp, Juju. Estela, chama a Juju. Quanto tá o projeto da Chiquita? Quero comprar junto com as três bonecas. R$ 24,90, Carlota. Você me chama lá no Zap, viu? Gente, é a calça já tá aqui, já fizemos assim. Agora a gente vai fazer uma dobrinha aqui, ó. Certo? Fazer esse barradinho, vamos deixar o espaço pra gente passar o elástico aqui, tá bom? Deu pra entender direitinho? Qualquer pergunta podem fazer que eu tô vendo aqui a tela, tá? Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Agora a gente vai desvirar. Não é plush, é malha de algodão. Mas se quiser fazer com plush, pode. Fica legal, viu, gente? Fica lindo. Com plush rosa, verdinho. Fica lindo, maravilhoso fica. Deixa eu só pegar aqui o meu parcelástico. Vou pegar aqui uma prisirinha, gente, pra não passar mais rápido. Esse tecido é uma malinha de algodão, dona Terezinha. Dona Terezinha Pimentel. Deixa eu pegar aqui, gente, o elástico. Se quiser, podem passar uma fitinha também, tá? Eu prefiro passar um elásticozinho. Deixa eu ver se eu consigo passar esse fininho aqui. Bom. Eu vou usar um grampinho de cabelo, porque aquele negócio de passar elástico é tão grossinho. Deixa eu ver aqui onde eu deixei minha abertura. Mostrar a peça. Tá, enquanto eu vou colocando o elástico, vocês vão vendo aí a peça, viu, gente? Ó. É um bebezinho. É uma bebezinha dormindo no Moisés, certo? Essa é a nossa peça. Ó, gente, vou aqui, vou passar o meu elástico aqui na barrinha, tá? O valor estimado pra vender, gente, depende do lugar muito onde vocês moram. Porque aqui no Novo Deste o negócio é complicado. Mas aí pro Sul, dá pra vender R$180, R$220, tranquilo. Certo? Dependendo dos acessórios que você for colocar, você pode colocar aqui nessa parte dessa renda uma bordada em inglês, um negócio mais chique, fazer ele mais, tipo, vintage, sabe? Eu fiz rosa com azul, mas vocês podem tá caprichando aí, gente, mudando, entendeu? Isso aqui fica lindo naquele tecido ali... Uma é... É, Laurinha. Ó, que bonitinho, coisa linda de mãe. É bonitinho, né, Caio? Caio, dê boa tarde pras meninas. E a Laurinha? Vem dar boa tarde pras meninas. Abaixa aqui, você já tá grande e aparece na câmera, tá vendo? Tá crescendo tanto, né, Caio? Boa tarde, meninas. E o coração dela, você vai mandar? É. Amanhã é sábado que a gente vai vir. Vai ter a festa do pijama. É, amanhã tem a festa do pijama, é isso mesmo. Amanhã tem a festa do pijama em casa, viu? Da escola. Vem, Caio. Por que a festa tá fazendo a calcinha? Tá vestindo a bebê. Já viram, gente, a peça? Caio. Caio tá crescendo, né, gente? Olha aqui a nossa peça. A gente já adiantou na primeira live o corpinho, gente, ó. Certo? Agora a gente já vai começar a vestir e ver tomando forma a nossa boneca. Eu vou deixar pra amarrar o elásticozinho quando ela tiver nela. Então já vou vestindo aqui, tá? Cresceu, não foi, gente? Tá crescendo demais o Caio. Aí vocês vão ajeitando a calça. Ô, mamãe, que bonitinho! O rostinho a gente fez na primeira live também, viu, gente? E a cabecinha articulada. Certo? Quem quiser assistir a primeira live já tá no meu canal do YouTube. Bonecaria da Chica Fuxica, tá certo? É o quê? Lúcia Japiaçu. Tá perguntando sobre a chupeta. O que foi? Nós vamos fazer já a chupeta. A chupetinha coladinha, gente. É opcional, viu? A chupetinha de feltro, bem simples, coladinha, viu? Já, já eu vou medir pra você, Maria Regina, quando a gente finalizar, viu? Certo? Quem perguntou pela chupeta, nós vamos fazer aqui ao vivo, tá? Olha, mamãe. Fica assim fofinho, ó. O meu rostinho. Vocês vão ver como vai ficar linda. Vamos prosseguir? Agora nós vamos fazer o casaquinho, tá certo? Vamos lá. Chiquita, você segura isso aqui pra mim também. Obrigada. Ó, gente. O que é que a gente vai fazer agora, certo? O berço, não fizemos o berço. Vocês estão chamando de berço. Moisés, a gente não fez ainda. Vai ser na live domingo. Domingo é nossa última live, tá? Lembrando que esse projeto, gente, dá pra fazer menino e menina, tá certo? Menino e menina. Unisex. Você só não vai colocar babado no bumbum. Ó, agora eu vou colocar aqui na minha máquina. Eu vou colocar um ponto mais solgado pra dar uma franzida nesse babadinho aqui, certo? Ó. 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 Deixa eu ver se ele vai ficar mais apertadinho. Deixa eu ver se ele vai mais apertadinho. Eu amei ter a tensão da máquina, viu gente? Tá indo reta. Tá danadinha. O que é que é isso, bebê? Por que você não quer franzir hoje, mulher? Por que, maquininha, você não quer franzir? Vamos, bonita. Só um minuto, viu minha? Deixa eu acertar aqui o... Ela não tá querendo franzir agora essa bonitinha. Já aumentei a tensão dela e aumentei o ponto lá. Agora falta só ela fazer o trabalho dela. A boneca tem o nome da sua neta? Laura é o nome da minha sobrinha. Também a Laura Beatriz é minha sobrinha. Coisa mais de tiquinha. Coisa mais de tiquinha. E aí... Ó, gente. É, pra franzir, como essa minha máquina aqui eu coloquei na tensão máxima, a tensão da máquina máxima, coloquei 2,5 por 4,5, certo? 2,5 por 4,5. Formou aqui esse babadinho. Aqui agora a gente vai pegar aquela, a parte de trás, certo? Nós vamos colocar aqui, ó. Sobrepor aqui, ó. Vamos colocar direito com direito. E vamos costurar esse, esse babadinho nessa parte, ó, gente, certo? Esse babadinho aqui em cima. Vamos começar. Voltar a tensão para o ponto normal. Devagarzinho. Devagarzinho. Vocês vão ver que a medida que eu coloquei do molde pra vocês, ela casa direitinho, ó, aqui, certo? Então, agora a gente vai virar e vai bater uma colchoninha. Essa máquina aqui é cheia de coisa. Mesmo quando ela quer aprontar comigo. Ó, gente, vai ficar assim, ó. Certo? Vai ficar desse jeito. Não é soft, viu? É uma malinha de algodão. Mas pode ser feito também. Eu acho que soft não fica muito legal, porque é muito grosso. O Microsoft, o plush é o melhor. Se vocês quiserem que... Que fique com efeito de casaquinho, o plush fica muito legal, viu? Pode usar o plush. Agora, gente, o plush, o plush. Agora, gente, o que a gente vai fazer? Vamos colocar direito com direito, ó. Aqui, do babado, ó. Essa aqui tá a parte da frente do... Parte da frente do casaquinho, certo? Aí, aqui, vocês vão unir desde o babadinho até o outro lado, viu? Assim, ó. Os dois lados. Esse e esse. Tá certo? Vamos lá. Sempre dá o retrocesso quando for começar a costura, gente. Pra não arrebentar depois, quando for vestindo a boneca, nada disso, tá? Quando você começar, quando você terminar. Dá o retrocessozinho. Tá dando pra entender, gente, direitinho? Viu como é simples, mas fica muito lindo? Ó. Aqui, nós vamos fazer o mesmo jeito, certo? Só uma coisa que eu esqueci de passar pra vocês foi passar aqui, ó. Uma bainhazinha. Deixa eu passar, que ainda dá tempo. Esqueci. Vocês vão fazer uma bainhazinha pequenininha. Uma bainha pequenininha na parte da frente, só. Deixa eu tentar fazer aqui pra vocês. Antes de vocês unirem, vocês vão dar a bainha. Desculpa. Era pra ter dado antes. Não passei. Bem pequenininha. Certo? Só na parte da frente. Pronto. Pronto. Pronto, ó, gente. Só na parte da frente, um pezinho de máquina, tá? Tá dando pra ver direitinho? Pronto. Ó. Então, agora, a gente vai pegar aqui, unir essa ponta essa e vamos fechar, tá? Novamente, pra máquina, certo? Bem devagar, meninas. Não tenho pressa. Faça com carinho a peça, certo? Na hora de desenvolver. Pronto. Frente. Ó. Frente. Essa é a frente, gente, certo? E essa aqui é as costas da nossa bonequinha, da roupinha da nossa boneca, tá? Agora, nós vamos costurar em cima do risco o laço. Esse aqui a gente só precisa cortar. Esse aqui a gente vai costurar em cima do risco. Esse quadrado aqui do laço, tá? Então, vamos lá. Vamos compartilhar, meninas, para concorrer. Hoje vai ter sorteio, certo? Vamos ter sorteio hoje. São três apostilhas digitais que são presentes, certo? Hoje, pra você participar, você vai botar essa live pra rodar aí. Fazer o atipart, mandar no WhatsApp, chamar as amigas, puxar o povo. Arrastar, menina, pra cá, viu? Aqui é o meu miolo. Eu vou só cortar só uma vez no tecido, tá? Tem peça pronta. Núbia, você não viu ainda não a peça? Gente, pra quem não viu, a peça é essa aqui, ó. É a bebê Laura no Moisés, certo? Ó, é uma bonequinha. Pense na criança que ganhar isso aqui, vai estar toda, toda, indo, saindo com ela, levando uma bebezinha pra passear. É uma proposta para o dia das crianças, gente, pra vender muito, viu? Muito aí na cidade de vocês. Então, a gente já fez o corpinho, estamos vestindo hoje. Estamos vestindo hoje e o Moisés a gente vai fazer no domingo. Vamos finalizar, certo? Ó. Certo? Então, é isso aí. Vamos trabalhar. Se não, fica aqui só falando e a gente não faz nada. Ó. Aí, aqui eu vou dar uns piques só nas laterais. E vou abrir uma fenda aqui no meio pra desvirar, tá? Ó. Vou desvirar aqui o meu laço. Ó, gente. Vai ficar desse jeito, certo? De malha também. Mari Presotto. O Projeto Terezinha Souza, ele tá numa super promoção. De R$ 42,90, a gente já tá trabalhando com preço flexível durante este tempo, certo? Este tempo que a gente tá de quarentena, sem sair, loja fechada. Então, a gente é de R$ 42,90, vai ficar por R$ 22,90 a partir de segunda-feira, tá certo? E estamos com preço promocional. Muita gente já adquiriu a R$ 19,99, a apostila digital, tá certo? R$ 19,99, projeto da boneca bebê Laura no Moisés. Deixa eu pegar aqui a minha cola quente, querida. Deixa eu ver se esse celular tá carregando, essa benção tá. Ufa! Vou pegar aqui a minha pistola. E vou... A criança vai ficar que nem você, Carlota. Imagine, gente, um presente desse. Uma criança... Imagina, a criança que ganhar um presente desse. Fala sério. Olha, quem quiser, é só chamar no meu WhatsApp e colocar lá, eu quero. Que quando acabar a live, eu chamo todo mundo, tá certo? Passo dados bancários, link de cartão de crédito, tá? Ok? Gente, aqui tá o nosso lacinho e nosso miolo, tá certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou só fazer isso aqui, ó. Peguei aqui, juntei, tá? Que vai dar a forma do máximo. Mas primeiro a gente vai pegar esse miolinho. Vamos pegar a nossa amiga cola quente. E vamos passar aqui do lado. Vamos fazer o miolinho dela só colar esses dois ladinhos. Que ele vai ficar tipo como se fosse um viézinho, certo? Vendas, R$ 180, R$ 220, depende do local que você mora, tá? Ó. Ui! Meu dedo. Ó. Peguei aqui, juntei. Vim aqui, miolinho. Pá. Pega a cola aqui, ó. Cuidado com os dedos, mulher. Ui! Peguei aqui, tá? E aqui a gente vai vir pra cá, ó. E vai juntar aqui, tá certo? Lembrando que domingo a gente tem um sorteio e todo o meu acervo de apostila, viu, gente? Domingo, na última live, uma só ganhadora. Pra você concorrer, você tem que ir lá na publicação que tá no Face. Lá tem assim, post oficial, certo? Eu acho que a segunda ou a terceira publicação da página. Vou ver se eu coloco ela fixada. Certo? Nosso lacinho está pronto, ok? Então, vamos reservar. Vou reservar não, vou botar logo no corpinho dela, que eu gosto de ver logo o negócio pronto. Deixa eu achar aqui uma linha. Vamos lá, linha querida. Linha de pés ponto rosa. Também tá lá na sua lixa de materiais, certo? Vai tá lá na lista de materiais da boneca, da sua apostila, viu? Então, a gente vai pegar uma agulha. Meu Deus, será que só eu que só sou bagunceira assim e tem mais gente? Ih, já tá velhinho esse copinho. Boa tarde, Irene Oliveira, querida. Anitta Melo. Dona Glória Ventura. Dona Sol. Dona Sulinda. Dona... Deixa eu ver aqui, tô vendo mais aqui. Isabel. Elza Pontieri. Seja bem-vinda, querida. Tô muito feliz, viu? De você estar ali chegando. Rose Pedroso. Rose Guanieri. Vai, ó, vamos botando o nome aí, que enquanto eu tô aqui enrolando aqui a minha linha na agulha, agulha na linha, nós já vamos conversando, tá? O que é que a gente vai fazer aqui? Vou dar uma viradinha bem pequenininha. Ó, uma virinha de nada, ó. Ó, uma virinha de nada, tá? Ivone de Brasília. Boa tarde. Maria Isabel. Maria Isabel é top. Eu também sou. Quem foi que falou aqui? Eu também sou. Onde eu estou junto com as minhas coisas. No quarto, na cozinha, no cantinho de costura. Eita, Carlota. Carlota é danada que nem eu. É nóis, Anitta. Patos de Minas. Ângela Marisa Navais Branca Araújo. Ha, ha, ha. Ah, minha filha. Simbora compartilhar, meu povo. 127 pessoas nessa live. Bora lá. Gente, aqui a gente vai, ó, só. Bem devagar, devagarosmente. Fazendo aqui esse pontinho, ó. Bem pequenininho. Bonitinho, pequenininho, ó. Sandra Costa Belli. Já mostra a peça. Deixa eu só acabar essa parte aqui, Sandra Costa Belli. Zilmar Justino. Chegou agora. Bora lá. Quem chegou mais? Lucy Nava do Rio de Janeiro. Lucy Alena Bassan. Obrigada, minha querida. Vera Emília. Hoje, Vera Emília já comprou. Hoje, já garantei a postilha bem cedo. Não foi, Vera? Claudete Belloni. Sueli Adami. Também já vi que comprou. Tem um monte de menina. Quem comprou? Quem comprou? Diga eu aí. Pra vocês verem quantas meninas compraram. Gente, eu acho que já atrapassou das 100. Vanilza Teixeira. Cida Artesanato. Cidoca. Cidoca. Quando você vai aparecer, Cidoca. Olha aí, ó. Vamos ver quanta gente... Ó. Lúcia Japiaçu. Maria Regina Ambrosa. Quem mais? Da Alci Vieira. Isso. Maria Bernadette. Hermina Lúcia. Marisa Patussi. Valdeci Maria. Antônia Melo. Carlota. Marilsa do Nascimento. Tele Vitória. Claudete Belloni. Ivan Calili. Antônia Melo. Roseli Budak. Sulinda. Vera Emília. Iara Souza. Dalvina. Dona Dalvina comprou. Dona Dalvina é minha aluna presencial também aqui, né, Dona Dalvina? Isabel. Lúcia Helena Bassan. Tô lembrando o nome de todo mundo. Quem mais comprou que tá na aula aqui direitinho? Dalva Souza. Quem comprou, diga eu. Quem comprou, diga eu. Joselene Baez. Vanilza. Vanilza também. Anadi. Ó. Gente. Fiz aqui, ó. Um pontinho assim, ó. Toda a rodiela toda. Agora a gente vai colocar lá no bebê, viu? Ó. Se fosse fazer uma turma no grupo fechado ia ter muita gente, hein? Olha só. A gente com a lábia aberta vai dar oportunidade a outras meninas conhecerem também o trabalho, né? Ó, aqui agora a gente vai pegar e vamos vestir aqui na boneca, ó. Ó. A parte lisa é a parte da frente, menino, certo? Ó. Aí vocês vão puxar. Ó. Ela vai ficar assim, armadinha mesmo, viu? Ó. Puxa, mamãe. Como eu tô ficando um bebê tão lindo, meu Deus. Tão lindo. Olha só. Cláudia Marta. Marilé Fagundes Oliveira. Marilé comprou não ainda. Veremília. Gente, acabei. Vou dar o meu pontinho básico aqui atrás, viu? Ó. Sim, foi um ponto chuleado. Bruna Silva É, pra fazer o casaquinho do menino Você faz Vou dar a dica pra vocês Pra fazer o casaquinho do menino, meninas Vocês vão fazer O mesmo Comprimento E vai aumentar na largura Só não vai colocar o babado, certo? Vai fazer que nem aqui na frente Se for fazer pra menino Vai fazer assim Olha como eu tô ficando bonita Eu sou um arraço Um arraço mesmo que eu fico muito bonita Eu tô ficando muito linda Muito linda Boa tarde, Dona Zila Araújo Dona Zila é uma gatona Viu, Dona Zila? Viu, gente? Parte de trás Bumbum Então vamos ver aqui a altura do bumbum dela Dela, né? Deixa eu ver aqui Vamos ajeitar aqui a coxurinha Pra ficar bonitinha E vamos agora Ver a altura do bumbum Pra gente colocar o nosso Lacinho Porque ela, além de um babadinho Tem um lacinho Toque feminino Que essa menina já nasceu arrasando Menina, cheia de laço Cheia de coisa Você tá vendo? Vem cá Negócio chato Isso Vem pra cá a pistola Vamos aqui, ó Quem quiser costurar Costura Eu vou colar, certo? Vem aqui no meio E bota aqui, ó Quem quiser fazer costurado Pode fazer, viu, gente? Faz assim que é mais rápido Bom, então eu botei um lacinho No meu bumbum Vou ficar bonita assim, ó Vou ficar muito bonitona Quando eu tiver menino lá Estou quietinha Porque estou resolvendo as coisas Bruna Silva Está resolvendo as coisas Vocês viram, gente? A boneca babado da Bruna Nossa, a live da Bruna Amanhã vai ser um arraso, viu, gente? Ateliê Rodrigues Artes Amanhã vai estar com uma boneca Maravilhosa A boneca zangadinha Birrentinha Linda Achei linda Aquele rosto daquela boneca Linda Imagina a pintura daquela boneca Amanhã, hein? Maravilhosa, Bruna Você arrasou Gente, eu não aguento mais não Eu tenho que tomar café De licença Obrigada, viu? Deixa eu mostrar pra vocês aqui Um pouquinho Que eu sou um pouco exibida Que eu ganhei essa garrafa De uma fã, né? Nossa Eu estou muito feliz Com essa garrafa Fiz um café maravilhoso Nela hoje Eita Alguém toma café com fibra Também dentro? É Pronto Eu tenho que tomar um cafezinho Gente Que Dá não Não é linda a minha garrafa Ainda bem que alguém disse Que é bonita Eu ganhei De uma aluna aí Da Clair, né? Veio tão de longe Isso aqui, minha gente Pense É linda a minha garrafa Nunca vou deixar de falar Vocês sempre vão ver Minha garrafa aqui Que eu achei linda Maravilhosa Nossa Então eu só uso ela aqui Eu falei pra vocês Que eu ia deixar A manguinha por último Pra gente riscar depois Vou mostrar pra vocês Por que Deixa eu virar aqui um pouquinho A minha perda Clessione exibida Não tá se cabendo Ah, sim Claro Mulher, claro Uma garrafa linda dessa Com a minha xícara Do meu ateliê Mulher Eu fiz Nas lives Diga aí, gente A roupa O tecido do corpo Patrícia Emília É malha de algodão Trabalhada Certo? Gente O que é que eu vou fazer? Pra fazer as minhas mangas Vou pegar aqui o molde dela Pra vocês verem Pronto A manguinha Ela é dupla Certo? Deixa eu ver se eu acho Um pedaço do pano aqui Que dê melhor Da gente fazer Acho que é aqui Vou pegar desse lado Que já tá Aqui Que já dá É, vai ser assim O que eu vou fazer Ó Presta atenção Meninas Que é o que eu vou fazer Aqui, viu Vem aqui, tesouro Vem cá, meu tesouro Vem cá, meu tesouro Meu tesouro? O que é meu tesouro? O caio O caio é meu tesouro? É o caio do meu tesouro Gente, eu vou pegar essa extensão da malha Preste atenção Vou dobrar Vou dobrar Vou fazer uma Vou dobrar ela aqui, ó E vou fazer uma Barrinha, certo? Vou mostrar pra vocês aqui Como é que eu fiz É melhor de mostrar assim Isso Eu vou primeiro fazer a barra Antes de costurar Certo? Então eu vou fazer uma barrinha assim Certo? Deixa eu acertar aqui Pra ela ficar bem bonitinha Vocês vão fazer a barrinha Nessa parte todinha Tá dando pra ver, meninas Aí Que essa máquina aqui Quando eu boto várias camadas Quebra a agulha Porque eu usei uma peça Que deixa ela fora de tempo Tem que mandar olhar Claudete Beton Beloni Que está amando Gente Então Agora Que depois que eu dei as duas Que eu fiz as duas barrinhas Gente É que eu vou riscar Certo? Ó Vou vir aqui E vou riscar Depois que eu fiz a barra Tá bom? Tá bom? A agulha que eu tô usando É aquela que tem A bundinha amarela Ó A bundinha amarela Ó Ó Ó, gente Risquei a minha primeira Vou riscar a segunda Certo? Lembrando que aqui Tá duplo Ó, gente Dupla, barra Duplo, tudo Certo? Tá dando pra ver Tá ótimo Tudo direitinho, né? Vocês podem me pedir Pra mudar a posição Que eu vou me adequando aí De uma maneira que vocês entendam E fique tudo claro pra vocês Viu? Quero que você Meu intuito é que vocês aprendam realmente Ó Risquei as duas Tá certo? Risquei Então agora Chiquita Me dá aqui Um alfinete Pronto Eita, café gostoso Gente, meu café tá bom Mãe A Nadir A Nadir Potrick Não entendeu Como eu preguei O pescoço Da boneca A Nadir Você vai ver A gente pregando O pescoço Da boneca Na live De quarta-feira Certo? A gente pregou Na live De quarta-feira Você já pode assistir Ela no canal Do YouTube Bonecaria Da Chica Fuxica Já tá lá Viu? Então Eu coloquei Dois alfinetes Aqui, ó E agora Eu vou começar A costurar Eu vou bem devagarzinho Aqui, gente Porque a minha máquina De vez em quando Ela dá uma quebradinha Na agulha Viu? Quando eu faço Coisinha muito grossa Então Eu vou ter que ir Bem com cuidado Aqui, ó Boa noite, meninas Que dia é hoje, hein? Sexta-feira E amanhã é o que, hein, mãe? Peraí Amanhã E amanhã é sábado? É, amanhã é sábado Amanhã é o dia da noite Do pijama Quem é da noite Do pijama? Você quer ouvir? Amanhã é o dia da noite Do pijama Que música é essa, hein? Música de bebê dormir Vou botar a música Dessa aqui Tô dando aqui Um arremate melhor O cara não mexe Com a gente leia Eu só não entendi Com você Já expliquei Ó, gente Já peguei uma Agora eu vou pra outra Viu? Essa parte aqui Eu tenho que ir bem devagarzinho Porque como ela tá duplo Que bebê subletinha Ai, que bonitinha a Laurinha A Laurinha é linda, né, filha? Ele fez você aqui A Laurinha Quem é a Laurinha? Sua prima que nasceu Nasceu, ela Não, a coisa linda Demais Ai, vai cair o bebê? Não, o bebê não vai cair de novo, né? O bebê já caiu na outra live Não quebrou, não? Bom, filhinho Deixa ela quietinha, viu? Mas eu vou levar Uma xicrinha aqui Ó, gente Agora que eu costurei Tá vendo, ó Já deu retrocesso Nas duas pontinhas Fiz ela aqui Agora eu vou recortar o redor, certo? Vamos tirar ela daqui Da madele Cadê o lençó? Aqui O lençózinho Deu colar aqui O sino Meu Caio já botou o neném pra dormir Tá vendo? Cuidado, Caio Você quer mostrar? Hum É a Laurinha Beatriz Laurinha Beatriz É, Caio Tá bom Deixa a mãe dar aula aqui pra elas, viu? Bota ela aí Ô Caio Ligue no WhatsApp lá pro seu pai Perguntei onde ele tá O quê? Ligue lá no WhatsApp pro pai Liga pai Onde é que você tá? Vai, deixa o pai ali, vai Olha esse da tênis Carme Laurindo Chegou agora Ó, gente Já tirei aqui Tá? As duas manguinhas Certo? Já tirei Então agora a gente vai desvirar ela Vandete, você pode alterar o seu molde Pra ela ficar mais redonda, viu? Tem como você fazer assim É, o Caio de assistente Assistente O Caio Muito obrigada, Geisa Obrigada Tchau Pronto, Caio Deixa a mãe aqui trabalhar Depois nós beijamos Tá bom Tá bom, Caio Já chega Amor de manhã Amor de manhã Agora a gente vai colocar aqui Valderes Mendes Valderes, você me chamou aonde? Eu me chamou O tamanho do ninho Responda já Porque não dá pra ver não, Valderes Tem hora que as conversas rolam Não dá pra gente ver tudo, viu? Tá certo? Que a pouco a gente mede tudo Caio, dá licença Tá bom? Vou mandar o coração aqui Tá bom Ó, gente Aqui a gente tá vestindo o casaquinho Aqui, tá? Ó Você vai ver que ele veste Perfeitamente Perfeitamente a malinha No casaquinho até aqui, ó Ó Certo? Lembrando que a mãozinha Que tá com um pouquinho de blush Com um pinguinho É que fica pra frente Ok, gente? Tá bom? Então agora nós vamos fazer o quê? Chica A Juju pediu pra você avisar Que ela fará live No sábado Às 14h30 Manda a Juju Colocar aqui o número dela Estela Por gentileza Meninas Amanhã vai ter live Com amigos da Juju Uma bonecona Porque a Juju só gosta De coisa grande, viu? As bonecas dela São enormes Lindas Diferente o estilo É surpresa a boneca, Estela? Já sabe o tema, Ju Amanhã às 14h30 Lives Na Mimos da Juju Certo? Facebook Mimos da Juju Eu vou tá lá também Viu, gente? Isso, Caio Muito bem, Caio Caio desenrolado Gente, ó Coloca aqui Dona Valdeires A gente responde já Vem no final da live A gente mede o bebê E mede ele Tá bom? É, acho que eu já Medi pra você Não foi, Anitta? 40cm Isso Dona Valdeires O ninho é 40cm Eu medi com Anitta já Pois é Pois é Pra quem ama também As bonecas da Juju Amanhã tem live dela Viu? Às 14h30 Deixa que gostei Se inscreva no meu canal O canal da mamãe Da Chica Puxica Tazanatos Olha, tá virado Mandando o povo se inscrever No canal da Chica Puxica Tazanato Gente, o que a gente Tá fazendo agora? Nós vamos agora Chica Puxica Tazanato Colocar os bracinhos No lugar que ele tem que ficar Certo, ó Ok? Pra isso A gente vai fazer o seguinte Vamos posicionar a roupa Ver se tá certinho Essa costurinha da calça Com a costura da Blusinha Certo? Do casaquinho Então agora A gente vai pegar A mãozinha Que tá com a pintinha Pra cima E vamos vir aqui E vamos dar um pontinho Não vamos Atravessar a agulha Pra cá, tá? A gente vai beliscar aqui E daqui mesmo A gente vai fazer A articulação Com o fio encerado Tá? Vamos lá Quem já montou O molde do Moisés Em casa? Sônia Parra Da Colômbia Bogotá Boa tarde Seja bem-vinda Iranilda Pinto Seja bem-vinda Vou dar uma beliscadinha Aqui, gente E vou passar pra cá Liga pro papai, Caio Pra saber onde ele tá Venho aqui, ó E vou colocar aqui, ó Vou passar aqui Pelo casaquinho Pra cá Na altura que eu quero Certo, ó Sônia Ibanez Da Colômbia Seja bem-vindas Meninas Meninas que são Da Colômbia A gente também aceita Paypal, viu? Quem quiser A postilha digital A gente também aceita Paypal, certo? Pra pagamento Aqui agora No outro bracinho A gente vai Lembrar que o bracinho De fora tá Com a pintinha branca, tá? A gente vai vir aqui E vai Beliscar aqui fora Denise Calixto Boa tarde Lúcia Helena Bassan Está aí conosco também E aqui a gente vai voltar Pra cá de novo, ó Quando a gente voltar A gente vai pegar As duas pontinhas Vamos passar aqui Por dentro, ó Uma Duas E aqui a gente Já vai dar O nozinho, tá? Vocês acreditam? Minha linha arrebentou Mas deu pra ficar No lugar Não deu, gente Pera aí, viu? O fio encerado Arrebentou Incrível, né? Acontece, viu? Vamos de novo Ó, gente O que é que é isso, bebê? O que é que é isso, bebê? Gente, arrebentou Normal Isso acontece na sua casa Também, viu? Arrebentou O fio encerado Da professora Vamos lá De novo Vamos lá Eita resenha Gente, eu sou de Arapiraca Alagoas Vocês sabiam que eu sou Aqui do Nordeste? De Arapiraca Alagoas Deu raiva Mas eu tô de boa Você já sou acostumada Com vocês mesmas Aqui na live, né? Acontece Essas coisinhas Básicas Já aconteceu Coisas piores Na minha live Não foi, Anitta? Anitta Anitta já tem tempo Que tá com a gente É cada coisa E sabe por que vocês Não viram O meu marido Roncando, dormindo Também de vez Quando na live Tem, né? Que tem a mania Da mamãe Da chica Puxica É, né, Caio? Isso mesmo Chica Puxica Desenados É Programa É um programa Online É um programa Online, né, Caio? É um programa Online Tá certo Vou dar um pontinho Aqui na mão mesmo Pra não escapar Dessa vez Dessa vez Ela não me escapuliu, não Prontinho Os bacinhos Já tá no lugar De neném Pois é A A bebê caiu Do Moisés Oi, Dona Glória A resenha Que resenha Olha, a Rosevia Testemunha Meu marido Roncando aqui É Roncando De sono Vai brincar Com seu celular, Caio Deixa eu trabalhar Tem que Não, Caio Caiu naquele ali Não pode derrubar, bebê De jeito Não tô achando graça Não é pra derrubar Não é pra derrubar Caio Eu diria quando caiu O bebê caiu Vai, Caio Vai, Caio Guarda Pega aí Ela Caio, vou guardar seu celular Se você não for brincar Se você não for brincar com ele Gente, olha Como tá a menina Pois é Ó, gente Perninha dobradinha Olha o resultado Que já tá ficando Ó Bumbum pra cima Lacinho Tá vendo? Pra adquirir a pochila Você vai me chamar No meu WhatsApp Que tá na descrição Do vídeo E vai colocar Eu quero E quando acabar a live Eu falo com você Tá certo? Bebê também pode Outras posições E eu também falei Quando a gente tá montando o corpinho Que você pode usar esse bebê Em outras coisas Um porta maternidade Pode colocar ele Ele Numa bicicletinha Pode colocar ele É Engatinhando Se você fizer as duas perninhas Assim, ó Ó Se você fizer as duas perninhas Dobradinhas Você faz um bebê Um bebê Engatinhando Ó Viu que massa? Você pode fazer um quadrinho De MDF Colocar o bebê Engatinhando Pode colocar um bebê Na decoração Certo? Do quarto de bebê Ok? Você pode colocar esse bebê Onde você quiser Gente Certo? Ó Também fica sentadinho Viu? Só ia ajeitar aqui a roupinha Certo? No molde, gente Vai uma perninha curvada E outra Reta Mas se vocês quiserem fazer O bebê Engatinhando Você faz as duas Curvadas Certo? As duas 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 Certo? Ok? Então é isso aí Vamos fazer o que agora? Deixa eu ver Hum Agora a gente vai fazer A nossa Toquinha de ursinho Ei! Vamos lá Vamos deixar aqui Tomar café Eita, meu Deus Vamos lá Vamos lá Agora a gente vai Pra nossa Toquinha Deixa eu pegar Minha bagunça aqui Viu minha gente Pra toquinha Eu vou usar Meu Deus do céu Esse Esse tecido Esse tecido aqui É um Em alguns lugares O pessoal Chama de Uniflock Certo? É conhecido Dessas duas Maneiras Certo? É uma Malha Olha É muito Massa Viu só? O meu WhatsApp Sandra Tá aí Na descrição Da live É só você Clicar no link Que tá aí Que você já Vai pro WhatsApp Eu vou Digitar aqui Pra vocês Ó Olha aí Chica Chica Puxica Artesanato Se você Clicar aí Você já Sai lá No meu WhatsApp Tá certo? Aí você Só fala Eu quero Não me Chama agora Tá? Nós temos O projeto Do Moisés Da lá Do Moisés Que tá Continua a promoção Preço Promocional R$19,99 Certo? É Temos O combo Promocional De Natal Que são Sete peças De Natal Tá por R$19,99 Sai R$2,22 Segundo a Isabel Aí Cada Cada apostila Certo? Até terça-feira Só essa promoção Já aconteceu Eu suspendi Como chegou Gente nova Tô fazendo de novo E temos O combo Da Chica Estilinho Que são Três bonecas Que tá por R$24,90 Viu? Bora lá Vamos fazer A nossa Toquinha Pra nossa Toquinha A gente vai Usar O Melton Certo? O meu tá Todo esclambadinho Que eu sou Bagunceira mesmo Olha Sou bagunceira Assumidíssima Vamos lá Vamos virar Aqui o pano Mas tem que Que vai sair O negócio Aqui É não? Se não tiver O Melton Gente Preste atenção Se vocês não tiver A malha Melton Vocês podem usar Uma malha Suplex Marronzinha Pra fazer Isso Tá certo? Hermínia Lúcia Nós estamos Na parte Do Da toquinha Se vocês Não tiverem O Melton Vocês Podem Usar O feltro Mas você Aumenta um pouquinho O molde Ou vocês Podem usar Malha Malha Cotton Suplex Qualquer Malha Que seja Marronzinha Pode fazer Azul Outra cor Também A cabecinha Do ursinho Eu usei Esse pra ficar Eu gosto Dessa cor Mas vocês Podem estar Usando o que Vocês tem Em casa Se você fizer De malha Vai ficar Muito legal Também Tá certo? Vamos lá Eu vou pegar Aqui o molde Caio Lindo pro seu pai Filho Vamos lá Então aqui A gente vai Riscar Tá? Lindo aí Aqui Não precisa Cortar Embaixo Vai fazer Só isso Riscando Já risquei Tá vendo? Meu molde Nilda Rude De onde você é? Olá Fuxica Bendiciones Ah Acho tão bonito Falar Eu queria Falar assim Pra responder Vocês Ó Pronto Tá aqui Gente Botei Pisquei Tá? Pego aqui Um alfinetezinho Vou Alfinetar aqui E vou Pra máquina Ver Vocês vão ver Como é simples Vamos costurar Dar o retrocesso Essa aqui na ponta Deixa eu tirar A peça daqui Fica melhor De vocês verem Nessa bonequinha Eu não coloquei cabelo Mas é opcional Vem gente Você fez ela carequinha Mas vocês podem Tá colocando cabelo Ó gente A gente vai dar Um retrocesso Né Começa aqui Dar o retrocesso Pode ser Puxo sim Também Sandra Começa aqui Dar o retrocesso Vem Costura Nela A volta Todinha E vai parar Aqui Retrocesso Aqui aberto Tá certo Ok Vamos lá Vamos compartilhar Meninas Vamos chegar a 200 Aí Que eu boto Tudo projeto Aí pra vocês No sorteio Viu Se você Chegar a 250 Aí Eu ainda boto Mais dois projetos Aqui nesse sorteio De hoje Vamos trabalhar Mulherada Vamos lá Comecei a costurar Voltei Marquem Cinco amigas Aqui na live Compartilhem Grupos De artesanatos De bonecas de pano Que vocês participarem Chame o máximo De pessoas Que vocês puderem Assim Vocês estão Me ajudando E se ajudando Certo Agora a gente Tá costurando Gente Aqui ó É ao redor Em cima do risco Certo Ó Lembrando que é duplo O tecido é duplo Chega aqui Retrocesso Aqui a gente vai Recortar Tirando ele daqui Certo Certo E aí Hélène Campos. Hélène Campos, obrigada minha filha, muito obrigada. Vamos lá, vamos compartilhar, vamos subir essa live. Ó, gente, agora a gente vai vir aqui no cantinho, vai dar um piquezinho só nos cantinhos aqui da orelhinha, tá? Só pra ela ficar bem desenhadinha quando a gente desvirar. Agora a gente vai desvirar. Certo? Ó. Espírito Santo Dolores. Obrigada, minha querida. Ó, gente, como ficou aqui. O que é que a gente vai fazer agora? Deixa eu pegar aqui o meu vira-boneca aqui, que eu gosto de passar. Pega o vira-boneca e passa aqui, esse pauzinho aqui, ó. Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou passar uma costurinha daqui pra aqui e daqui pra aqui. Deixa eu ver se eu acho que tem. Ó. Daqui pra cá eu vou passar uma costura e daqui pra cá eu vou passar outra costura. Não importa que seja linha branca, certo? Ok? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Bora lá, meu povo. Lembrando que não deixem de ir lá na publicação quando acabar a live, certo? Quando acabar a live, vocês vão lá na publicação. Certo? A gente só fez essa marcação aqui, nesse lado e nesse, ok? Irânilda Pinto, do Ceará. Tá bom, gente? Deu pra entender? Não enche nada, fica assim mesmo. Aqui não tem costura, tá? Se vocês quiserem fazer com outro tecido, vocês podem dar... Fazer a barrinha, como a gente fez lá na manga e depois escar, tá certo? Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos trabalhar com o fuço. Peraí, viu, gente? Meu café esfriou, mas agora eu tenho uma garrafa pra tomar. Tentinho. Ô, delícia. Bora lá. Agora, nós vamos fazer o fuço. Eu tenho aqui o fuço riscado, cortado na minha cartolinazinha, porque eu tenho todos os meus modos na cartolinazinha, como vocês vão fazer aí, viu? Oi, tudo direitinho, viu? Oi. Certo? Então, eu tenho aqui o meu fuço. Tá pra cá. Deixa eu pegar aqui o meu material. Para o fuço, a gente vai usar feltro. Feltro, ok? Feltro. Pois é, Anitta. Então, vamos pegar o nosso feltro. Vamos pegar o molde do nosso fuço. E vamos colocar aqui, ó. Vamos riscar, né? Risquei. Agora, eu vou recortar aqui, ó. O risco. Caiu. Pronto. Ui. Vai ficar assim, viu? Aí, agora, deixa eu pegar aqui a linha. Deixa eu ver se eu não guardei a linha. Eu botei a linha. Linha de pés ponto, caramelo, marronzinha, claro. Certo? Eu vou usar essa daqui, ó. Certo? Linha de pés ponto. Boa tarde, Sheila, Cristina. Zeneide tá me marcando aí. Que que não tá aqui, hein, minha gente? Dona Glória, carrega a Zeneide. Dona Noeli, chama a Zeneide. Zeneide tá marcando em que aí, que não tá aqui comigo, hein? Marca a Zeneide aí, meninas. Olha só, aqui é o nosso fuço, né? Então, o fuço, meninas. Eu vou dar um pontinho aqui no feltro atrás, sem mostrar aqui na frente, tá? Amo muito fazer feltro, gente, também. Demais, viu? Peças em feltro. Amo demais. Então, eu vou sair aqui na frente e vou fazer um alinhavo, certo? Aqui, ó. Pequenininho, certo? Ó, a largura. Bem pequenininho mesmo, viu? Anitta Melo, cadê a Zeneide? Ela me marcou em CNQ agora. Acha a Zeneide aí, vá. Mas, Zeneide... Não, pode mandar um recado. Ela diz, diga a ela, diga, a Chica tá lá. Falando que você tá marcando ela pra ir pra lá e dos outros. Ha, ha. E não vem pra dela. Eita, Zeneide. Ó, gente. Viu? Eita, Zeneide, resenha. Essa parte mais gostosa que eu acho, que é quando a peça, ela vai tomando forma, né? Sim, mas você não vai dar um nó aqui agora não, viu, né? Não, meu filho. Nó agora não, filho. Hum. Hum. E aí Ai, ai, Rosinha Ó, gente, viu? Olha só Pois é, a Zeneide É um desaforo da Zeneide, viu? Fala sério, gente Não desaforo Me chamando aqui Eu vi aparecer aqui no Facebook Zeneide Lima marcou você Eita, que eu vou pegar a Zeneide Pronto, gente Terminei, ó Eita, resenha braba Viu só? Agora eu vou fazer logo um pontinho Aqui no meio Descendo pra baixo Como se fosse um palitinho Eita, resenha Ó, gente Vamos passar pra cá E vamos deixar só aqui, viu? Eita, eu tô distraída, meu povo Ó, só isso aqui que a gente vai fazer Viu? Esse pauzinho aqui pra ficar no... Parecendo que é a boca do urso Eita, resenha Eita, resenha Vamos, Zeneide Quem dá nota aqui, viu? Pronto Ó, meninas Agora a gente vai colar aqui, certo? Ó Vou passar a colinha Colei, certo? Colei aqui Ficou assim Vou pegar duas miçangas pretas agora Pra gente fazer a bolinha Eita, resenha 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 Ó, gente, vamos ver aqui, ó, e vamos colar. É meia pérola, viu, gente? Meia pérola. Aí, agora, o que é que eu vou fazer, que eu não posso fazer aqui na live? Deixa eu ver aqui. Ó, aqui eu usei, eu já deixei pronto, preparado, né, pra vir pra cá. Gente, eu vou usar um fuço plástico, certo? Desse assim, normal. O que foi que eu fiz? Eu esquentei a ponta da minha faca, lá, na cozinha antes da live, esquentei a ponta da faca, e cortei, que ele é de plástico, cortei, e cortei aqui, ó, tá? Com a faca bem quente. Agora, cuidado pra não queimar os dedos, nada disso. Se vocês não tiverem o fuço plástico desse aqui, vocês vão poder tá fazendo ele de feltro, certo? Pode tá fazendo um focinho de feltro, pode tá fazendo bordado, tá joia? Então, eu usei o fuço plástico, cortei com a faca quente, certo? Porque ele vem assim, que nem um parafusinho, tá vendo? Aí, eu cortei. Ó, esse vinho que tá até meio queimadinho aqui, ó, não sei se dá pra vocês verem. Ó, a faca quente, tá vendo? Ó. Vem aqui, passei um pouquinho de cola, e vou colocar lá. Na nossa toquinha, certo? Agora, eu venho aqui, e vou passar um pouquinho de blanche, nas bochechinhas. Cadê a boneca? Da maquiagem, que eu não sei mais. Ah, tá aqui. Tem, não vou dizer a você que tem perigo de criança arrancar, tem. No caso, se você quiser, você pode fazer com miçangas costuradas, e pode fazer o fuço dele, ou pintado, ou bordado, ou de feltro, tá certo? Então, agora, a gente vai passar um pouquinho de blanche, gente, certo? Ok? Aqui, ó. Um pouquinho de blanche aqui, ó, certo? Se você quiser, pode fazer duas costurinhas aqui. Vou só simular aqui pra vocês, mostrar aqui a outra. Vocês podem passar uma linhazinha, assim, ó, tá vendo? Pra formar uma sobrancelhazinha, se vocês quiserem. Se não, não precisa. Eu passei nessa outra. Vocês querem que eu passe também aqui? Passa agora, deixa eu ver. Vem aqui atrás, por dentro. Ó. Eu só quero uma linha. Ó. Vocês vêm aqui, pegam a linha, dão o nó por dentro. Dão o nó por dentro. Viu? Viu? E vem aqui e passa aqui, ó. Pra formar uma sobrancelhazinha. Só os dois risquinhos mesmo, ó. Ó. Viu só? Deixa eu só dar o nozinho, já que eu fiz a sobrancelha. Tá dando uma largada aqui, né? Prontinho. Prontinho, prontinho. Prontinho. Ó. Tá aqui a minha touquinha. Vamos pegar a bebê, né? Nossa bebê. Prontinho. 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 Ficou um pouquinho folgada a minha. Acho que é porque eu usei o outro melto. Deixa eu apertar um pouquinho aqui do lado. Deixa eu apertar aqui um pouquinho do lado, viu a touca? Se a de vocês ficarem, vocês dão uma apertadinha aqui do lado também, tá? Prontinho. E aí? Vamos ver agora se ficou boa. E tem um lado que estica mais. Agora ficou legal. Agora eu vesti direitinho. Pronto, gente. É só. Olha, se você usar o tecido que ela dobra mais... Olha, já fiz aqui, já fiquei bonita, tá vendo, gente? Tá vendo? Olha. Viu só? Agora a gente vai fazer a chupeta, tá? Chupeta de feltro, coladinha. Não dá trabalho, tá? Vamos lá. É rapidão. Vamos compartilhar, que daqui a pouco tem sorteio, viu? Vocês vão ficar de fora dessa. Vamos lá. Feltro rosa. É muito simples, gente. Essa chupetinha, tá? Vamos pegar aqui um feltro rosa bebê. Ó. Aqui tem o molde da chupeta. Ixi, é fácil, irmão. Ó. Molde da chupeta. Molde do... Vou mostrar pra vocês como é que eu faço essa parte dentro da chupeta. O corpo da boneca, ela é de... Ela é... Dona Glória tá aqui. Certo, Dona Glória? Dona Glória ganhou da outra vez, né? Ó, gente. Tá vendo? O que é que eu vou fazer? Eu risquei no feltro. Essa minha... Esse círculo aqui, ele é desse... Da argolinha da chupeta. Então, eu tô pra cortar ele aqui. Mas antes de cortar ele, eu vou dobrar ele ao meio. Ó. Vou dobrar ele ao meio. E aqui, eu vou vir com a tesoura, ó. Viu que ele tá arriscado? Eu não cortei nada. Aqui, eu vou vir com a tesoura e vou tirar esse miolo aqui de dentro, ó. Vou tirar o miolo do dentro do meu círculo. Antes de cortar ele, certo? Ó. Circulando como se eu estivesse fazendo uma rabinha mesmo. Ó. Viu só? Tirei o miolinho fora. Ok? Então, agora, a gente vai recortar em cima do risco. Ok? Vamos recortar em cima do risco. Lembrando que amanhã, às 14h30, tem live com a Mimos da Juju, viu? E de noite, tem live da Bruna, do Ateliê Rodrigues Artes também. Então, agora, gente, a gente vai só recortar em cima do risco. Com cuidado, certo? Pra ficar bonitinha a sua peça. Tá aí o tamanho certinho na sua apostila. Olha, gente. Como fica pequenininho, bonitinho, tá vendo? Não, ela é a média. Não é a GG. Certo? A tesoura é a média. Vou ganhar de novo. Quero do Papai Noel. A Rose é sortuda. De vez em quando, ela ganha aí no sorteio. Aqui, vamos recortando a chupetinha em cima do risco, certo? Do feltro, gente. Muito simples. Nada está alagante. Não é chupeta de botar e tirar. É chupeta de botar e ficar, certo? Quem quiser fazer com boquinha, pode fazer. Quem quiser fazer, conseguir um imã pequenininho pra colocar e tirar e botar, pode fazer também. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho a base da minha chupeta e a argola da minha chupeta, ó. Viu só? O que é que a gente vai fazer agora? Vamos vir aqui, ó. Cola quente minha linda, certo? Cola quente minha linda aqui, ó. Opa, nada de puxar fio. Nada de queimar meu dedo. Olha. Vamos já colocar aqui. Opa. Peraí, peraí. Esse outro lado. Ó, gente. Viu só? E agora, a gente vai colocar a nossa argolinha. Então, eu vou fazer só num lugar aqui, ó. Em cima. Um pinguinho de cola, de nada, viu? E vou colocar aqui no meio, tá? No meio, ó. Ó. Certo? No meio. Agora, eu vou pegar uma meia pérola. Rosinha, ó. A cor que você quiser. Ó. Viu? Uma meia pérola. Essa aqui, ela é madri pérola, mas é rosa, ó. Furta cor, desculpa. Ó. E vamos colocar ela aqui, ó. Ó. Aqui no meio. Viu só? Tá pronta agora a nossa Laurinha Bebê. Olha, gente, que linda, tá vendo? Boa tarde. Então, gente, ó. Encerramos com a aula, tá? Da boneca. Hoje. O que foi que nós fizemos nessa live de hoje? Pra quem estiver assistindo no YouTube. Nós vestimos a boneca, fizemos a roupinha, né? E também fizemos a toquinha e colocamos a chupetinha, tá bom? Então, já foi feito do projeto da boneca Laura no Moisés. Nós já fizemos o corpinho, articulamos e hoje vestimos a boneca. Domingo, certo? Domingo eu vou deixar marcado com vocês às 14 horas. Se eu for me atrasar de novo, certo? Eu prefiro entrar mais cedo, mas às vezes acontece de fugir as coisas, né? Do tempo. Então, porque minha live é em casa, é tudo em casa e imprevisto acontece. Então, se domingo, eu vou marcar de duas. Mas aí você fica olhando lá no Facebook a partir de duas, certo? Aqui na fanpage, Chica por Chica Artesanatos. Aí eu vou colocar lá. Se eu não entrar de duas, de verdade, aí eu vou dizer, meninas, vou entrar a tal hora, tá? Aí vocês já ficam sossegadas, não precisa me chamar no WhatsApp e nada, tá bom? Quem quiser o projeto, vai estar me chamando no WhatsApp no final da live, tá bom? Deixa eu ver os recados que eu tenho pra dar, viu? Deixa eu me lembrar, né? E preparar aqui o computador pra gente fazer o sorteio de hoje, certo? Vai ser o sorteio agora. O sorteio vai funcionar assim, meninas, hoje, viu? Eu vou fazer uma publicação aqui com vocês. Preste bem atenção no sorteio. A gente vai fazer o sorteio. Vamos sortear três meninas, certo? Se tiver aqui, ótimo, maravilhoso, né? A gente vai gostar muito que você esteja aqui. Se não tiver, vai ficar acumulado o prêmio de hoje pra domingo, tá certo? A gente vai acumular. Então, o prêmio de hoje é o quê? O prêmio de hoje é kit de bonecas combo da boneca Chique Estilinho. Que, inclusive, tá na promoção de R$60,00 por R$24,90, tá bom? Temos o pacote promocional que voltou de Natal, certo? Que são sete apostilhas por R$19,99. Quem não adquiriu, dá tempo de adquirir ainda, tá bom? Ele vai estar com esse preço promocional até terça. Terça acaba. Eu já tinha suspendido. Voltei de novo porque eu vi que entrou muitas meninas novas. Então, eu quis mostrar pra elas também, tá bom? Terceiro. Terceiro kit, o prêmio de hoje. O terceiro é das meninas decora-se ateliê, tá? A terceira pessoa vai ganhar esse kit aqui, que são de peças utilitárias e decorativas pra ateliê. Quem quiser apostilha digital, tá de R$24,90, certo? São quatro peças. Podem me chamar. Quem tiver interesse no projeto do Natal, certo? Eu posso tá enviando as fotos pra vocês, tá bom? Ele é o único arquivo com nove apostilhas dentro, certo? É um pacotezinho. Eu coloquei pacotinho do amor o nome, tá bom? São nove apostilhas de Natal juntinhas num pacotinho por apenas R$19,99. Gente, a hora de aproveitar é agora. Vai voltar tudo o preço normal. Não sai nenhum preço de uma, tá certo? Então, o combo de Natal, você vai dizer quero Natal lá no meu WhatsApp, tá bom? Aí eu vou marcar e vou mandar as fotos pra vocês. Vou fazer uma seleção, vou anotar quem quer e vou mandar as fotos pra quem quiser ver a lista, tá bom? E amanhã de manhã, marquem aí, certo? Vou colocar o meu WhatsApp aqui por enquanto. Ó, vou colocar o meu WhatsApp. Ó, esse comentário aqui tá fixado. Tá vendo que tem um comentário aqui que não tá subindo? Esse é o meu número do meu WhatsApp. Tá, você me chama que eu vou tá mandando a lista de Natal, né? Pra vocês verem o que vem no combo de Natal, que tá R$19,99. E marquem aí, certo? Amanhã, nove horas da manhã, vai começar uma sala de vídeo dessas bonecas aqui. Das bonecas chique e estilinho, tá certo? Amanhã, nove horas da manhã, aqui na minha fanpage, vai ter uma sala de vídeo com a aula dessas... A primeira aula dessas bonecas da chique e estilinho, tá bom? Pra vocês verem, ver como é o projeto, como é, se é nível fácil. E elas, vocês vão ver que o projeto delas é R$60,00. Vai estar por R$24,90 até terça-feira. É isso mesmo, R$24,90 até terça-feira. Então, amanhã de manhã, nove horas da manhã, vai ter uma reprise numa salinha de vídeo da aula dessas bonequinhas, tá certo? Vamos cuidar do sorteio. Vamos aqui agora pro sorteio, tá? Ai, como estou cansadinha. Preparem os moldes pra fazermos juntas, tá? A aula da... Do Moisés Domingo, viu, meninas? Deixa eu abrir aqui tudo. Vou botar aqui no sorteador. Vão ser três meninas, são três prêmios, tá? Gente, não esquece, quando acabar a live, vai lá na publicação. Vou afixar agora essa publicação, tá certo? Tá? Tá? Senta, neném de mamãe. Vou sentar aqui tomando tia, né, neném? Ó. Enquanto a mãe tá aqui, eu vou neném, 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 que nós fez hoje. Deixa eu ver, meninas, viu? O que é isso, cara? Mãe, eu vou cair. Ela já ligou pro seu pai pra saber se ele chegou hoje? Ó, o neném, vai machucar o neném, tá dormindo. Tô entrando aqui, viu, gente, no sorteador. Tô entrando aqui, viu, gente? Caiu aqui, não, isso não. Derrigue logo. Derrigue isso aí. Não. O que é isso? Depois a gente vê isso. Agora não. O que é isso? Isso é uma coisa muito engraçada, mas agora não. Tá bom? Tá bom? Só um minuto, viu, meninas? Deixa eu ver se ele abre aqui, essa benção. Tem hora que o sorteador faz. Descobre isso comigo. Demora entrar. Já autoriza entrar, mas não entra. Opa, agora vai. Agora vai, pai. Tá aqui. Tava com saudade de ver o Caio? Gente, ó, esse link que tá aí, tá? Afixado aí nos comentários, esse comentário que não sobe. Vocês clicarem nele, quem tiver interesse em comprar a postura digital da boneca Laura no Moisés. É só clicar nele e dizer eu quero, que quando acabar a live eu vou chamar vocês, tá bom? Pronto, já estamos nos comentários, tá, gente? Gente, vamos fazer o sorteio agora. Deixa eu pegar aqui só um papelzinho pra anotar aqui as sorteadas. Vou botar aqui atrás do cinto aí. Então vamos lá, gente. Primeira sorteada de hoje. Com o Chiquitas. Amanhã, 9 horas, vai ter a reprise dessas bonequinhas que nós vamos sortear agora, tá? Ai, como eu tô gorda. Gente, aqui, viu? Tá vendo? Ó. A primeira sorteada, eu vou anotar. Vai funcionar assim. Deixa eu virar pra mim pra eu falar. Eu vou fazer uma publicação agora com o nome das ganhadoras lá aqui na página do Facebook. Quem ganhou, vai lá dizer eu ganhei, sou fulano. No comentário lá, eu sou fulana tal, eu ganhei. Segunda pessoa e terceira pessoa. Se não tiver aqui na live, eu vou tá anotando nessa publicação, vou dizer sorteadas de hoje. Ai, vou botar as três pessoas que ganharam, tá bom? Se não tiver aí. E a pessoa vai lá e vai se identificar no comentário. Eu vou dar 15 minutos pra pessoa aparecer. Se ela não for lá comentar na página, vamos acumular o prêmio pra domingo. Vocês vão ver lá que a pessoa não escreveu e que aquele prêmio ficou acumulado, tá bom? Beleza? Beleza, é beleza. Bora lá. Primeira sorteada. De rufem os tambores. Pra bagunçar, meu povo. Não pode bagunçar hoje. Vamos lá, vamos ver se ela tá aqui. Terezinha Simão. Terezinha Simão ganhou. Terezinha Simão ganhou o combo das Chique Estilinho. Terezinha Simão ganhou o combo das Chique Estilinho. Certo? Tá aqui a Terezinha. Terezinha Simão. Foi a Terezinha Simão, gente. Vamos ver. Se ela não aparecer lá na publicação, a gente vai ficar com ela. Vamos pra próxima, tá? Próxima sorteada. Mônica... Mônica... Ixi, que nome. Mônica Nisi Yamamoto. Mônica... Mônica... Mônica Nisi Yamamoto. Pronto, já escrevi o nome dela. Tem a postilha da boneca que tá na xícara atrás? Tem. Eu já mostro pra vocês aqui atrás as minhas bonecas, viu? Vamos lá. Próxima. Próxima. A Mônica Nisi Yamamoto ganhou o combo de Natal. Agora vamos pra próxima. Quem vai ganhar o combo da decoração... Decore-se ateliê. Vamos lá. Ivone, de Belém do Pará. Tá aqui. Tem não ninguém aqui, gente? Ivone Câmara. Ganhou o kit. Ganhou a postilha digital do kit decore. Pronto. Acabou o sorteio. Vamos aqui pra publicação, gente. Eu vou fazer essa publicação. E vou esperar as sorteadas aparecerem, viu? Deixa eu virar a câmera pra cá. Tem algumas meninas pedindo pra ver essa bonequinha aqui, né? Essa boneca aqui, gente, ó. Ela faz parte do kit de xícaras. Um projeto xícara na xícara, tá? Ela é uma bonequinha que ela é costureira. Aqui temos um gatinho, ó, com a cestinha. E os novelinhos de lã, ó. Tá vendo ele como é bonitinho? Ó. Ela com a tesourinha. Ó. A cabecinha dela tem essa decoração. Então, é uma bonequinha de decorar. O cantinho do café, o ateliê. Aqui tem os tecidinhos com a maquininha em cima, tá vendo? Esse projeto aqui, ele tem três bonecas, tá? Ele é o projeto xícara na xícara. Tem uma boneca bebê. Tem uma boneca vintage. Que também vem com passarinho. É diferente. Tem uma... E tem uma vintage. Que é pra decoração de cantinho de bebida, de café. E temos também... Não tem uma outra aqui. E tem essa daqui que é costureira. Viu? Tá certo? E temos outros projetos que com o tempo vocês... Sim, vocês estão sabendo? Domingo é dia da vovó. Vovó. E a gente tem um projeto lindo de vovó, viu? Tá R$19,99, ó. Tá até aqui, ó. A plaquinha. R$19,99. É esse projeto aqui, gente. Ele é um cobre-bolo vovó docinho. Domingo é dia da vovó. Rapidinho de fazer, ó. Deixa eu mostrar ele aqui a vocês. Ó. Essa aqui é a vovó docinho, tá vendo? Ó. Ela é uma boneca cobre-bolo. Ó. Certo? Domingo é o dia da vovó. Domingo de manhã eu vou colocar a live dela. Pra rodar em homenagem às vovós, viu? E é isso aí, galera. É isso aí, galera. É isso aí, minhas meninas. Deixa eu soltar aqui. Ó, pra cá. Isto. Tá isso aí. Ficamos por aqui hoje. Certo? Vou fazer a publicação agora lá na página. Se as meninas não aparecerem, os prêmios vão ficar acumulados pra mais sorteio. Fora o sorteio que tem domingo. Domingo a gente vai ter o sorteio de todo o acervo, de todas as minhas apostilas, certo? Aí vocês podem... Deixa eu desafixar isso aqui pra eu ver os comentários de vocês. Domingo vai ter o sorteio de todo o meu acervo, de todas as apostilas que eu tenho, desde quando eu comecei até a última que foi a da Decora do Seu Ateliê, tá bom? Então, domingo vai ser sorteada uma única pessoa com todos esses projetos, tá bom? Então, pra você participar do sorteio de domingo, você tem que ir aqui na fanpage. Nessa publicação aqui, ó... Deixa eu ver aqui, viu? Deixa eu botar na publicação aqui pra vocês verem. Eu vou afixar ela no topo, tá? Aí vocês vão lá, compartilham, marcam as amigas. Ó, gente, essa publicação aqui, ó. Ó, deixa eu virar pra ficar melhor. Ó, pra concorrer a todas as minhas apostilas, é nessa publicação aqui, ó. Se liga no post oficial, convite live a boneca bebê. Certo? Vocês vão seguir as regras. Aqui vocês vão apertar em ver mais, ó. E vai ler tudo, certo? Vai ler tudo que tá aqui. Ó, é essa publicação, tá certo? Vamos compartilhar, tá joia? Vocês vão, vai dizer eu quero, vai marcar cinco amigas e vai compartilhar fora. Você só recebe o seu prêmio se você tiver de acordo com todas as regrinhas, tá certo? Deixa eu botar aqui. Pronto. A live é assim, bagunçada mesmo, viu, gente? Minha live é assim, minha filha. Tudo artesanal. Então, tchau, gente. Vou colocar lá a publicação das minhas que ganharam. Parabéns a todas. Foi a Terezinha Simão. Tem 15 minutos pra aparecer, viu? Terezinha Simão ganhou a combo estilinho. Mônica Nissi Amamoto ganhou o combo de Natal. E a Ivone Câmara ganhou o kit de decora do seu ateliê. Tá joia? Vocês podem acompanhar se elas apareceram daqui a 15 minutos no feed aqui do... Da página do Facebook, tá bom? Um beijo. Até domingo. Se ligue no horário, duas horas. Se eu for me atrasar, eu coloco um avisozinho lá, tá bom? Quem quiser conferir as promoções, é só ligar pra mim e chamar no zap. Um beijo. Fiquei muito feliz com o resultado de hoje, viu? Fiquei muito feliz com o resultado de hoje, tá bom? Fiquei muito feliz com o resultado de hoje.